Galerinha do YouTube, aqui é o Rodrigo Fan Fiz uma instalação Lâmpada LED Sem reator Plug e play, tirou a original e colocou essa Aqui a luz baixa É que tá Tadinho, ainda não dá pra ver muito E aqui é a luz alta É tirar um e colocar outro É muito fácil, barato Comprei no Mercado Livre Com frete tudo 50 reais Valeu galerinha Valeu galerinha